E ae pessoal, voltei Eu achei, onde é que tava A puff que tava faltando Você sobe aqui Olha que coisa mais simples Aí você vem aqui e vira a esquerda Só falar com ela Acabou Agora vamos pra Angri lá Fazer os desafios Isso aqui é difícil, eu não sei se eu consigo Porque minhas armas não são as melhores E o equipamento não é o mais indicado Então Vamos tentar Mas Vai ser difícil Nem sei o que é que eu tenho pra falar aqui Acho que é o pequenininho lá Vamos ver onde ele tá Eu acho que não é aqui Acho na parte de baixo Ou talvez aqui em cima Acho que tá mais aqui pra cima Do que lá pra baixo Tá maluco aqui com a quest É o pequenininho tá aqui Acho que é Mundo reto aqui Mundo reto aqui Mundo reto aqui Mundo reto aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Foguei um monte de coisa. Interessante. Vamos para o segundo agora. O segundo batalho esquerdo. O Eric. E minha mesma dupla. Morreu. O Eric. O Eric. O Eric. O Eric. O Eric. O Eric. Show de bola. Eu não sei até quantas ações eu consigo ali. Tenho que fazer. Precho atenção. Minha habilidade. Magic Bust. Essa habilidade é forte. Obrigado. O segundo batalho completo. Até 10 ataques. É, acho que ainda está indo bem Mas cada vez mais vai ficar mais difícil, então não sei, porque eu acho que a gente poderia estar mais preparado Não, aqui é o Reby, o Reby, a Jayme, de novo minha querida Verônica e a Selena Vamos usar a mesma habilidade Boa Vamos de novo para o Slash É a única área que a gente tem mesmo forte Caraca, morreu É, tem que ser em 15 ações Será que o Reby vai pulverizar com a habilidade dele? Nossa, a habilidade da Jayme é muito boa Morreu Quase que a Jayme mata sozinho É, está ficando mais difícil, cada vez mais Morreu E aí já estou sentindo que a Ardifico está aumentando Falta mais dois Vou botar aqui o Leo O Silvando Vou botar o Eric A Jayme, a Jayme, o Henrik, a Serena e a Verônica, para acabar com tudo sozinho Talvez dá certo Nossa, que tanto inimigo é esse É, quase o Slash neles Caraca, não matou Nossa, é muito inimigo Hum Hum E agora O Silvando Hum, está muito forte Hum Hum Acho que a minha habilidade em Ardifico 999 Acho que a minha habilidade em Ardifico 999 É, por favor Hum Ah É É É É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora complicou, um bichinho de metal Eu vou ter que usar... Caraca É, tem que ser esse aqui, mas vou usar no qual? Vou usar no escorpião Eu vou usar nesse aqui De metal é sacanagem É gente, eu só não erra, pelo amor de Deus Eu vou usar no escorpião Eu vou usar no escorpião Aff... Eu vou usar no escorpião Isso é... Isso é... Bem! A vitória vai ser o nosso Nossa! Nossa, eu sou matado Hum... É, tá complicando isso aqui, ó. Ah... Ah, eu tenho que mudar esse ataque da... Serena não tá dando certo não. Ah, não acredito, velho. É, eu já vi que tem que ser aquele lá mesmo. É, desse jeito aqui eu não ferrei. Ah, eu derrou. Ah, era só que faltava. Você não vai se derrubar! Um pouco de confinação. É, eu, quebra! Ah, ah, a paralex. Ah, com o doido! Não vai? Não vai? Ah, não vai? Já vai vinte e seis, estou falando de sacanagem E não voltarei! Amém. Amém. Ah, vamos assim mesmo. Não deve botar... Essa garra aqui no último. Vamos lá. É, o esquema é aquele, pessoal. É porque tem que dar sorte do ataque pegar. Eu vou fazer já o último. Depois eu volto naquele lá. Acabei terminando o azar. Errou um monte de ataque. Tchau. 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 Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Será que essa aqui é a mais forte mesmo? Acho que é. Não tenho muito como correr aqui. Esse balzão que vai dar trabalho. Fala sério. 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 Mãe... 35 ações, era para ter sido em 30 Ah, mas ganhei o troféu, não precisava fazer tudo no máximo, ganhei o troféu de prata, era isso que eu queria Pronto pessoal, agora só falta enfrentar o último chefão, olha que maravilha Ah, agora sim, é isso então pessoal, ainda bem que deu certo Eu vou ficando por aqui, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, fui!